Quero ver quem tem a mão firme, porque vai começar uma operação maluca e divertida. O jogo da Operação da Estrela. É preciso muita calma, porque se você encostar a pinça no paciente, ele dá uma bronca. Jogo da Operação da Estrela. Um jogo para você sentir a sua firmeza. Jogo da Estrela.